O programa visa a democratização do acesso ao crédito para as famílias brasileiras e melhores condições de financiamento para micro e pequenas empresas. Prioritariamente ela quer atingir todos os seus clientes, independente de se são clientes pessoa física ou se são pessoa jurídica. Mas também queremos ganhar mercado com isso, ou seja, queremos atrair novos clientes para a caixa, podendo ter juros próximos de 0,8% ao mês, que é um pouco mais do que a poupança. Então é uma oportunidade de ouro para as pessoas, para as famílias, para as empresas. Quatro grandes pilares, a redução acentuada das taxas de juros, aumento do volume de recursos disponíveis ao mercado, valorização dos clientes atuais e de novo relacionamento e orientação para o crédito consciente. O programa Melhor Crédito, ele tem o objetivo de reduzir drasticamente as taxas de juros dentro da Caixa Econômica Federal, taxa de juros para o cliente Caixa e para aqueles também que desejarem ser clientes Caixa, tanto para crédito pessoal, quanto para crédito para micro e pequena e média empresa. Para este ano, a Caixa programou um volume de concessão de crédito da ordem de 300 bilhões, 24% superior ao que foi contratado durante todo o ano de 2011. Para os principais produtos envolvidos no programa, estão previstos uma contratação que alcançará 71 bilhões entre abril e dezembro de 2012. O aposentado do INSS, por exemplo, ele que hoje paga no crédito consignado aí no mercado, taxa de juros entre 2,5% e 3%, ele vai vir para a Caixa com taxa de juros aí próxima a 0,84% ao mês. As empresas também poderão ter taxas de juros para o seu capital de giro com taxas de juros abaixo de 1%. Isso vai gerar economia, vai fazer com que as pessoas e as empresas paguem taxas de juros menores, economizem o seu custo final e o benefício eu acredito que é para todos. Obrigado. 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 Obrigado.